E aí galera, aqui quem fala é o Afonselho, bem-vindos a mais um vídeo, hoje estamos de volta em Red Dead Redemption 2, 2, não, 1, desculpa E esse vídeo está sendo gravado em live na twitch.tv barra 4nostalgia, se você quiser acompanhar e interagir com a gente lá Acompanha pela Twitch, e na sexta-feira, lançamento do Red Dead Redemption 2, estaremos fazendo um live também de Red Dead 2 Vamos continuar nossa história do 1 Vamos lá pegar uns procurados Ei, espere! Todo atrapalhado esse rinho Pô, mas meu cavalo está... esse cavalo aqui sem... sem nada Sem a sela, né? É... Marston, eu ouvi que você se encaixou com o Sr. West e Dickens Eu fiz, para um homem que acreditava ter encontrado um remédio para todas as doenças, ele estava em forma muito ruim O seu tonic ajudou muitas pessoas, é um monte que se desculpe do Oeste, o resultado de anos de pesquisa Se só ele pudesse curá-lo de sua diárea de sangue Eu não seria tão desmissível de ciência se eu fosse você, o tempo muda rápido Eu não estou prestando muita atenção na história, não sei se vocês estão, mas... Depois eu vou traduzir ela também E agora? Aqui eu tenho que fazer o que? Mataram todo mundo Mano, isso não parece muito bom Alguém estava tão ocupado matando as pessoas, eles saíram e saíram a arma Pistola... Eu tenho dois rifles agora, né? Vamos lá Vamos lá Continua seguindo essa rua Que tipo de homem faz isso? Um monte de homens fracos Um pão de colegas é o tipo mais perigoso Alguns homens estão apenas voando e voando e voando Eu acho que é essa terra que faz os homens Assim como o outro caminho Os homens são nascidos e então são formados Pelo menos é assim que eu vejo Quem poderia ter feito essa coisa? Qualquer número de pessoas Especialmente agora as palavras que nós estamos cuidando da cidade Entre os garotos de Walton e os rustlers Nós estávamos espelhando muito sangue Huck Marshall, mais vultures Esse jogo é muito bonito, né? Olha só Olha esse pôr do sol Olha os raios entre os cactos, tá vendo? Essa parada de luz passando pelos... Poxa, daí a gente começou a prestar atenção nisso No que é no... No BF... No BF4 No BF... né? Começou a ter mais isso Park Cry Park Cry não, é... Não tem uns sistemas de iluminação assim Mas pô... O Rockstar fez aqui... As paradas né? Já na frente do tempo eu acho até Não tem uns sistemas de iluminação assim Esse jogo é de 2010 Saiu 8 anos atrás Não tinha muito jogo que tinha isso não Não tinha ninguém Ele está no fogo! Ninguém aqui! Ninguém aqui! Meu cavalo voltou para lá! É esse aqui mesmo, né? Tão aqui, né? Não há boa razão para isso ser aborado. Breque essa porta agora! O resto é você! Não há razão para isso ser aborado! Pegue suas armas prontas! Boa! Caraca, mano! Matar todo mundo aqui também, velho! Boa! Boa! Caraca, mano! Matar todo mundo aqui também, velho! Caraca, mano! Caraca! Eu vim por aqui e peguei uma espécie! Estou aqui na casa! Algumas das minhas famílias estão mantendo espécie de espécie dentro! Olha os caras aqui! Ah, como é que eu vou pegar o rifle? Desculpa sobre isso! Caraca, mano! Deu um... O peço do cara... O cara não morreu? Ah, não! Isso não é o tempo que nós irás louco em nós! Você vai morrer! Beleza! Isso foi um erro! Desculpa! Vou pegar a pistola agora! Aqui, né? Cadê os caras? Vai, sai! Sai daí, mano! Caramba, dá umas travadas, né? Caramba! Isso vai ser a sua última vez! Tem esse aqui... Tem mais um... Caramba! Tem mais um... Agora em cima! Você e eu vamos nos divertirmos! Caramba! Demorei pra mirar, mano! E eu que morro aqui! Sai da porta, mano! Amanhã não podemos morrer, né? Caraca! Parece que eu morro aqui de novo! Faz uma corrida para ela quando está claro! Eles fizeram coisas imbunáveis para mim! Caramba! Tudo está claro, amigos! Vamos ver os caras! Vamos pegar umas munições aqui, né? Cadê meu cavalo? Chega aí, cavalinha! Quem? Ó! Pego mó bem em pegar o cavalo em movimento! Cadê o... Xerife? Aqui... Alguns caras tentaram escapar do norte! Mas alguns robôs começaram a fazer ele como velhos! Eu pensei que você deveria proteger a nós, marshal! Você caras que a gente... Você não é nada! Você é só um homem com o pão do governo, pegando dinheiro que o resto de nós temos que pagar com nossas vidas. O que está acontecendo com esse país? Não é nada, men. O homem que matou a essa equipe, ganha 50 dólares. Não é sobre o dinheiro, Marshal. Essas são as vidas de pessoas. As casas de pessoas. Vamos, eles vão sair! Certo, Marshal. Vamos atrás dele! Certo, Marshal. Vamos atrás dele! Certo, Marshal. Vamos atrás dele! Vamos caçar todo mundo que fez aquela chacina ali agora, hein? Não vai sobrar ninguém. O que? Os homens Williamson? Talvez... Ah, isso parece ser um trabalho deles. Faz sentido se eles cortarem essa rua. Vamos, Marshal! Essa pode ser nossa chance! Não vai sobrar ninguém. O que é o que você disse, Marshal? Vamos dizer que ele é a criatura em uma transação complicada. O que o diabo você está falando? Algumas pessoas que eu tenho que conhecê-los, queriam ele morto. Não vai ser morto. Não vai ser morto! Nós ficamos em uma equipe juntos. Foi uma vez como uma família. Se isso é como você comporta sua família, Olha os caras lá esperando, ó. Fazendo uma emboscada. Eu não te matava antes, mas eu certeza vou agora! Descute-se aqui, Bill. Você sabe que você não é um homem suficiente para me parar. Você sabe que eu não quero te matar, mas eu vou. Você sempre tinha uma grande opinião sobre você, John. O Dutch sempre disse que você era um filho de arroga. Eu acho que ele era certo. Pegue-se, garotos! Todos, pegue a cobertura! Em aquela caixa! Aqui! Cadê? Pode vir, mano. Vou pegar meu rifle aqui. Já foi um, já foi dois, já foi três, já foi quatro. Quatro não, foi três. Do lado morreu. Recarrega esse negócio aí, caramba. Recarrega tudo, pô. Cadê os caras? Já era. Falta um aí. Vem. Recarrega que tem mais gente chegando. Pode vir. Pode vir a gang toda. Vocês mataram muitas pessoas inocentes. Calma pra você também. Calma pra você também. Falta três. Uma vez. Vamos botar o Fort Mercer para o grão. Dev! Bota a cara, bota a cara pra você ver. Olha, ó. É curioso, morreu. Você ainda está movendo? Como eu estou aqui? Ei, olha o que eu tenho aqui! Há algo que você ainda está respirando. Vem, cara. Vem, Bessie. Dev! Norman Deek! F***! Nice to see you again, buddy. Thanks for your help, John. Norman here is gonna help us get the bill. H8, Norman! Thank you, Mr. Deek. Mighty kind. F*** you! Hog time. Let's get him to jail. Beleza, capturamos uma bandidagem aqui e acabamos com todo mundo Aqui o negócio é assim, é na bala Vamos para essa missãozinha aqui de agora Até que foi longa essa missão né Pô, dá dó dos cavalos mano Tem mó dó dos cavalos morreram Dá para pegar o trem também para ir nos lugares né Mas, agora mais do que ir de... Ah, o trem está vindo para cá na verdade Cara, muito bem feito Eu acho que a noite desse jogo podia ser um pouco mais escura Não muito escura porque é ruim mesmo para ver Mas, é que é meio noite de... Uma noite de lua Sem luz da cidade Fica claro né Sem luz da cidade por perto né Mas também não fica tão claro que nem está aqui não Está claro demais também Aqui eu tenho que ir Aqui, opa, opa, opa Falta Ah, agora é a missão com o senhorzinho que a gente salvou E eu posso te dizer com nenhuma incertidência Que as missões de cura não são uma questão de risco Eu te pedi um bom dia, senhor Ah, Mr. Marston Good to see you How have you been keeping? Um, well, Mr... Mr. West Dickens Nigel West Dickens Of East Cheap, London New Waverly, New York And Armadillo, New Austin At your service At my service? At everyone's service At the service of science A knowledge Of life How are your wounds? Oh, oh, much, much better But then, they would be Would be I know a cure for all ailments, Mr. Marston Ah, I'm sure you do And I'm sure for just two dollars an ounce I could live forever Oh, but for you, sir I'd do a bulk discount rate of 195 an ounce As long as you buy a hundred ounces or more That's a lot of immortality Ah, give it up, old man That's Mr. West Dickens to you, boy Give it up, old man Um, listen, Marston I'm broke But this stuff is good It works I need a healthy young man like you Come along Let's ride over to my newest customer at Ridgewood And I'll explain While we go Okay All right, John Let's take a haste for Ridgewood Farm Beleza Tenho que põe ele de novo Vamos lá Dr. West O nome dele Nossa, a carroça passou ali Merchandise Good weekend The weak Gullible Out of their hard-earned money My dear boy It's you who is gullible And I may be so bold For healing such ill-informed Scuttle Not full of wind As a horse with the ca I have been blessed With the new language And for that I will not apologize But the last thing I will not see What's the name of the Elixir Speak for themselves If my tonic is such a shame How do you explain The fine battle In which you find me Last time you saw me I was knocking at the door You should thank the doctor for that I don't think you were acting It's worse than it was Act I can John A more convincing hotel There has never been And so shall you A fair Yagai Hassio Mas ele perde o cavalo também Que nem na outra missão Eu bati tanto Que eu perdi um cavalo Por isso não pode ficar Batendo muito com a carroça Esse jogo Agora Não sei se eu estou confundindo Mas o Não sei se é este Ou O The Witcher Eu sei que tem Mas esse parece também Tem uma missão Que tem um lugar Mal assombrado Um negócio assim Um túmulo mal assombrado No O The Witcher tem Eu lembro de ter Eu vim até aqui Pra ele ir embora Assim Deixar eu no meio do nada Aqui É isso Que é isso Ó o cavalo Botou cela nele Sozinho Poxa O cara me deixou No meio do nada Aqui E foi embora Tá mesmo É isso de Chola Springs. Seguem, seguem, seguem. Você sofre de rúmatismo, lumbago, acuto, cronico, sciatic, neurologico, ou inflamatório, ou maldito? Bem, eu represento a única empresa que faz o artigo genuíno que cura o cabelo, o neuralgia, o earache, o toothache, o backache, a dor, 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 the curling of the throats, contracted cords and muscles, anxieties and ravaged nerves, stiff joints, wrenches, dislocations, cuts and bruises, and it adds vitality and vigor to the healthy man. Can you prove it, old man? Oh, I'm sure there's some customer here who could prove the qualities of its body. Take a drink right now! You, sir, come up here, step right up! Caraca, mano, vou passar a perna em todo mundo ali agora. Cavadeza é isso, mano? Cavadeza e dá uma sensação de jovem e vigor ao todo o sistema. Não é possível, eu ouço você dizer... Bem, não há dúvida, a fé pode mover as montagas, mas eu não perdi a fé, eu sou um homem da ciência, e hoje a ciência será vindicável. A sua visão é muito melhor, não é isso, amigo? Você diz assim. Isso é, você ouviu ele. Que bom esporte você, senhor. Agora, olhe para lá, naquele porcinho. Se você desculpe, você pode apenas fazer a escala, que está no escala. Vá para, amigo. Escuta a escala e demonstra o maravilhoso escala que você agora possui. Escuta agora, meus amigos. É maravilhoso! A escala de um egel. Com medo de errar. Ficou um brilho lá, você não sabe se... Ninguém pode fazer essa escala. Esse cara é um fraudulho. Se o seu olho é tão brilho, por que você tenta tirar a minha roupa do céu? Minha amigos, a nossa testa foi desafiada para tirar a roupa do céu em cima. Eita, mano. Olha o Dead Eye agora, olha. Qual que eu aperto? Qual que eu tenho que apertar? O que você tem que apertar? Comentei que ele estava aqui! O que você tem que apertar? Que bagulho da hora, mano! Boa! Esse bagulho é da hora, né, cara? O que você pensa? Você acha que pode pôr um brilho em um homem e só vai ficar aqui, não é? Não funciona como assim, cara. Vamos lá! Você é um homem ou não? Um atleta de batalha. Você acha que você pode colocar um brilho em um homem e só vai sair daqui, não é? O homem foi oferecido para o nosso voluntário. Olha ele, o tônico está correndo através da sua mão. Vamos lá, parceiro. Toma, toma. Toma. Me tirando, mano. Sou do MMA, velho. Não deixe essa oportunidade passar. Não deixe essa oportunidade passar. Olha, ele está lá. Vamos lá. Isso é o cara. Não se perde, velho. Se perde, sai da brincadeira, mano. Você não está vivendo. Nossa, não posso matar o cara, mano. Que vacilo. Não posso matar o cara, mano. Ô, louco. O cara me apontou a arma. Eu não posso matar ele? RT. Tá. Eu tenho que atirar só na arma dele? Ah, tá. Toma um tiro no meio da testa do maluco. Vai apertar mais nada agora. Nenhum gatilho mais. Quer ver segurar uma arma sem o dedão, hein. Aí lá vai comprar o tônico do vovô lá. Tem uma dor de barriga com aquele negócio lá. Não fique assim. Agora, se você me desculpe, eu gostaria de dizer meus adeus e voltar para o mundo real. E aí, senhor, eu estava pensando sobre o teu predicamento. E eu acho que eu tenho uma ideia. Eu estava pensando que eu poderia ser o seu cunhante Odisseus. Beware de os gregos que preem os heróis, senhor. Williamson, você tem que se lembrar. Nós vamos fazer eles em trojãs. Eu não me entendo. Eu quero que você vá ver meu amigo, Seth. Ele vai ver como um pouco curioso. Mas eu tenho certeza que você também vai continuar. Ele é o que mais frequentemente encontrado no Coutts Chapel. Ele é um barrigo. Por que ver ele? Porque, entre ele e eu, nós podemos pegar essas portas para abrir para você. E você pode andar direto, como no grande grande Homer Trojan Yarn. Beleza. Foi. Mais 25 de fama. Agora abriu mais uma missão aqui no mapa. Um S. Aqui. Temos duas. Temos da Bonnie. E essa aqui é do Seth. Beleza. Então, eu vou ficando por aqui. Apenas o vídeo da live. Viu o vídeo. A live não para por aqui. Mas se você está assistindo isso pelo YouTube depois, estou no twitch.tv barra 4 Nostalgia. Venha para cá. Também para acompanhar as lives. E na sexta-feira, o lançamento do Red Dead 2. Estarei fazendo live na sexta o dia inteiro. Eu não sei o horário ainda que vai ser lançado. se ele vai ser lançado se ele vai ser lançado 3 da manhã ou se ele vai ser lançado... Eita, mano. Olha isso. Eita. Está pegando no maluco. Como é isso, mano? Como é que eu termino o vídeo desse jeito? Nossa, mano. Olha isso. Olha lá o cara, mano. É isso, galera. Então, se você gostou, que nem gostei. Favorites. E até a próxima. Falou.